E o que fazer quando os recursos do governo são escassos, muitas vezes insuficientes para atender a demanda, principalmente na área da saúde? Na região de Rio Preto, muitos hospitais vivem no vermelho, com déficits milionários. Aí é preciso encontrar outras formas de buscar recursos. O financeiro do Hospital Ielar de Rio Preto pede socorro e não é de hoje. Com um déficit de um milhão de reais por mês, a instituição vive de recursos dos governos, mas que estão sendo insuficientes, já que os repasses não têm reajuste há anos. Uma situação que preocupa. Nós temos um déficit de em torno de um milhão. Tem algumas entradas de dinheiro via telemarketing, via multiclínica, que ajuda a compensar isso. Mas o número de déficit é em torno de um milhão de reais. O hospital tenta se revitalizar após enfrentar uma forte crise financeira. Só para a Prefeitura, o hospital devia oito milhões de reais, referentes a recursos recebidos, mas utilizados sem a devida prestação de contas. Sem dinheiro, fechou as portas sem aviso prévio. A primeira interrupção nos atendimentos durou dez dias. Em outubro de 2015, o hospital encerrou serviços de obstetrícia e pediatria para pacientes do SUS. A demanda foi transferida para Santa Casa. E para mudar essa realidade, o hospital está formatando o departamento de captação de recursos. Vários projetos estão sendo colocados em prática para conseguir adesão de mais empresas parceiras. A ideia é que nós tenhamos captação com empresas, de todos os portos de empresas, que nós tenhamos produção de eventos. Então, essa ação da captação de recursos é para que cada vez menos precisemos dessas verbas políticas sociais. Em Mirassol, o Hospital e Maternidade Mãe do Divino Amor na Providência de Deus, com 50 leitos, é administrado pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. O hospital foi inaugurado em 2003. Na época, a Santa Casa, até então o único hospital para usuários do SUS na cidade, fechou as portas. A instituição também vive com um alto déficit financeiro. O hospital atende principalmente o SUS, mas também convênios e pacientes particulares. Mas esses recursos, muitas vezes, não são suficientes para atender a demanda. Por isso, o apoio de empresários e da comunidade é tão importante. Nós fazemos diversas campanhas. Nós temos uma campanha do leite, onde todo o leite consumido no hospital, ele vende doações que mantém. Nós temos um trabalho também de recolhimento de óleo de cozinha utilizado. E esse óleo é vendido para gerar recurso também para manter o hospital. A campanha do cupom fiscal, da nota fiscal paulista, que nós arrecadamos em todo o comércio. E o imposto gerado por essas notas também gera recurso. Então, tudo isso colabora para manter o hospital. Um exemplo do prejuízo com a falta de recursos é o hospital de Itabapuã. Nós mostramos a situação na semana passada, aqui no SPT Interior. Por conta de atraso no repasse da verba da prefeitura, a instituição passa por dificuldades e já diminuiu o número de atendimentos. A dívida no município com o hospital chegava a 400 mil reais. E quem sofre é a população. A gente fica bem triste quando a gente saber que está passando essa crise, parte financeira, do hospital chegar a fechar. O hospital de base de Rio Preto também faz este trabalho de captação de recursos. Um departamento semelhante ao IELAR está sendo criado. Segundo a Funfarm, que administra o hospital, a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos na saúde e no SUS impactam na administração. A intenção do HB é estreitar o relacionamento com o empresariado e a comunidade para aumentar ainda mais essa captação de recursos. O HB é um departamento semelhante ao IELAR,